É o forró! Mesmo que fique com outras tentando me esquecer Sei que ela acaba voltando, ligando, querendo me ver O nosso amor é como tatuagem Está aí mais grudado e colado E bem mais forte está no coração O nosso amor é como tatuagem Está aí mais grudado e colado E bem mais forte está no coração Não adianta tentar fugir Melhor admitir Que é a mim que você ama Não adianta me esquecer Pois eu nasci pra você E é a mim que o coração chama O nosso amor é como tatuagem Está aí mais grudado e colado E bem mais forte está no coração O nosso amor é como tatuagem Está aí mais grudado e colado E bem mais forte está no coração Pode milhões e milhões de que o homem é Deus nos separar Sei que ela acaba voltando Sei que ela acaba voltando, vem logo me procurar Mesmo que fique com outras tentando me esquecer Sei que ela acaba voltando, ligando, querendo me ver O nosso amor é como tatuagem O nosso amor é como tatuagem Está aí mais grudado e colado E bem mais forte está no coração O nosso amor é como tatuagem Está aí mais grudado e colado E bem mais grudado e colado E bem mais forte está no coração Não adianta Não adianta tentar fugir Melhor admitir Que é a mim que você ama Não adianta me esquecer Pois eu nasci pra você Pois eu nasci pra você E a mim que o coração chama O nosso amor é como tatuagem Está aí mais grudado e colado E bem mais forte está no coração O nosso amor é como tatuagem Está aí mais grudado e colado Pai, seu app de vídeos curtos Tchau